envolvidos nessa negociação. São seis atletas envolvidos, contando o Iro Alberto. Então, do Queiroz e Robert Guenão, o Corinthians não tem mais nada a ver. O Robert Guenão, ainda o Belo, disse que o Corinthians vai tentar negociar com o Novo Horizontino, que detém 45% dos direitos do jogador, mas aí é negociar no escuro, é um tiro no escuro. Mas a parte que era do Corinthians mesmo, foi toda, me refiro aos direitos econômicos do atleta, foi toda para o Zenit de São Petersburgo. Esse é o pior lado da negociação, Caliô. Agora, por outro lado, o Corinthians não colocou a mão no bolso. E vai ter o Mantua de volta, que muita gente achava que o Mantua iria ficar na Rússia. O Mantua volta em julho. Ah, mas o Zenit vai ter metade do Mantua, 50%. Tudo bem, mas o Mantua pode ainda dar retorno técnico. E no futuro, numa negociação, o Corinthians ainda pode ficar com a metade do dinheiro numa negociação, além de ter Iro Alberto até 2027. Deu para resumir bem aqui o que eu penso, Calil? Tem coisas boas e coisas ruins nessa negociação. Primeiro, parabéns ao Marco Belo, que conseguiu elucidar tudo, porque é uma negociação bem complicada. Agora, eu tenho falado aqui, estou sendo até repetitivo, mas eu não vejo outro caminho. O Corinthians não tinha saída, porque ele pegou um jogador emprestado, que não se sabia se ia dar certo. O Iro Alberto é um bom centroavante. Ele não é o melhor centroavante do Brasil, e eu creio eu que nem é mesmo um jogador em nível de seleção. Mas ele deu certo no Corinthians. Encaixou bem, encaixou com o Roger Guedes, encaixou com o Renato Augusto, encaixou com o Juliano, encaixou com o Fausto Vera, quando ele mete de vez em quando uma bola. Portanto, o Corinthians não tinha outra saída. É um time grande. Contrata um jogador por empréstimo. O cara dá certo? Se você não contrata em definitivo, você não está exercendo o seu papel de time grande. Então, eu acho que o Corinthians fez o que qualquer outro time grande deveria fazer no lugar dele. Fez um sacrifício, cedeu os jogadores. Agora, a minha única preocupação é a seguinte. Eu já vi acontecer, não estou dizendo que vai acontecer com o Yuri Alberto, mas acho que você também já viu, Renata, o jogador dá tudo quando ele está por empréstimo. E no momento em que ele é contratado em definitivo, no momento em que ele faz um contrato longo, o cara descuida, avacalha e cai de produção. Eu espero que não aconteça isso com o Yuri Alberto. Mas eu já vi acontecer. De qualquer maneira, nós temos que elogiar a diretoria do Corinthians, porque não havia outro caminho. Dando certo ou não daqui para frente, o caminho era comprar em definitivo, porque até aqui ele deu certo. Fala, Renatinha. Concorda aí com o relator? Concordo com quase tudo que o Calil disse. Nível... Não consigo falar se ele é um jogador nível de seleção brasileira, porque ele é muito jovem. Eu acho que ele tem muito campo pela frente ainda. e pode, sim, se tornar um jogador importante para o Brasil. Não sei. Não tem como a gente saber. Ele é muito jovem, mas eu acho ele muito aplicado. A partir do momento que ele encaixa no Corinthians, que quando ele faz aqueles três gols numa mesma partida, até então ele não tinha marcado com a camisa do Corinthians, o que demorou para acontecer. Mas depois que aconteceu, ele simplesmente deslanchou e passou a ser uma peça fundamental para essa equipe. Então, eu acho que todo esforço é válido, foi válido, e o resultado é esse. Agora o Corinthians tem um jogador, para chamar de seu, a gente pode dizer assim, e eu não acho que ele vai correr menos. Eu não acredito nisso. Muito pelo contrário. Eu acho que a vontade do jogador em permanecer no Parque São Jorge era tanta que isso ajudou muito a permanência dele. Ele nasceu corintiano, o pai é corintiano, fizeram todos os esforços para que ele viesse para cá. E eu acho que a partir do momento que já deu certo, tem tudo para fluir naturalmente agora. É. Se você for ticando aqui, vai. Pedro, menino de 16 anos, a prioridade é do Zenit. Não vejo problema nisso. Se ele tem um contrato ali, tem um valor, uma multa alta, a prioridade vai pagar? Pagou, fica com o jogador. Quer dizer, eu como negociante não me incomodaria com essa questão. Mantuan, ah, 50% fica com o Zenit. Ok, mas os outros 50% são do Corinthians e ele volta para o Corinthians, como eu disse. O Corinthians vai ter o retorno técnico do Mantuan. Então, vou ticar aqui também. Tudo bem, como negociante aqui, eu entendo que tudo bem. Ivan, o Corinthians tem 90%, tinha 100%, grande coisa, perdeu 10% do Ivan para ficar com o Iroalberto e o jogador vai ser emprestado, de repente dá certo, o Vasco contrata, o Corinthians recupera o investimento do Ivan. Tudo certo. Do Queiroz e Robert Renan, que é a parte ruim, mas ainda do Robert Renan, na minha avaliação, do Quido e do Queiroz. E o fato do Zenit segurar 50% do Yuri, o André Galvão falou sobre isso algumas vezes no Hashtag da Bola ontem. E se não pintar nenhuma proposta para o Iroalberto, ele ficar 5 anos no Corinthians fazendo gols? Se acabar o contrato, perde. Tanto faz ter 50%, ter 70%, ter 20%, se acabar, fica tudo do jogador. Aí o Corinthians perde 50% dele. Exato. O tempo vai dizer, né, Calil? Isso aí não tem como. Isso aí não tem como. É o que eu falei, Tomás, evidentemente que o Zenit sabia que o Corinthians iria se interessar pelo jogador, sabia que ele tinha um jogador bom nas mãos e ele fez um negócio. É negócio, é mercado. O Corinthians tinha que contratar.